Estou precisando trocar ele de gaiola aí Não teve santo que fez ele sair da gaiola Não teve santo que fez eu conseguir tirar ele da gaiola Aí tive que pegar na mão, infelizmente Vamos, filhão Mais uma, mais uma, mais uma, não briga comigo Não quis trocar de gaiola? Ô, canário Só mais uma, só mais uma Filhotinho aí, pessoal, sete meses Quem já viu filhotinho de sete meses assim? Último, vai, ó, último Aí Aí, ó Filhotinho de sete meses aí Ô, filhote Estava aqui, ó Não teve santo que fez ele sair da gaiola dele Vou botar numa galinha maior Para justamente não machucar o rabo Tive que pegar de galinha na mão Essa é a graça, pessoal Criação em cativeiro Vamos no melhor canário Vamos no colômbia Vamos visitar o colômbia, então Ô, canário Não vou te soltar, não dá pra te soltar Para Te preocupo em cantar lá Ô, canário Mais um Mais um Ô, canário Saiu o canário Não é o que a gente queria, né? Depois de quase Deixa eu arrumar aqui o celular Depois de quase cinco minutos aí Depois de quase cinco minutos Tentando passar Ele não passa a gaiola Ele é muito bom Se ficar só por lá de cima Vamos sair da galinha Menor E vamos para a galinha De Aí Vamos colocar a gaiola Bem maior Né, filhão Ô, canário Bom, filhão Vou te soltar, então Vai Vai experimentar a nova gaiola Você ainda gostou? Vamos tirar ele daqui Tá apertado Aí Aí Vamos ver se nessa aí Tu não quebra o rabo, né, meu? Vamos ver se nessa aí Tu não quebra o rabo, né? Tô pra quebrar o rabo Vou te contar, né? Tava com medo de pegar na mão, pessoal E sentir Ah, vou pegar o canário na mão Primeira vez A última vez que eu peguei na mão Ele tinha Vinte e poucos dias, né? Na época que ele tava dando papinho ainda No bico Mas eu acho que não sentiu, não, pessoal Não deu muita bola Vamos ver Ó, essa aqui É a distância maior da parede Não vai pegar o rabo Vamos ficar com esse rabo aí Que a outra tava muito pertinho pro leiro E é uma gala menor Aquela é número quatro Aquela é número seis Nossa, aí O que é bom não adianta, pessoal Não sentiu nada E nada na mão máquina Vamos, canarim, vamos Crude E ele tudo pendurado aí Olhando ele não dá nem bola Vamos, filhão Na cabeça deles, vai Vai, filhão Na cabeça deles Isso Dá-lhe no crânio Vamos, filhão Mais uma Isso Mais uma Vamos, vamos Vamos, filhão Isso Mais uma Mais uma Mais uma Vamos, vamos, vamos Vamos Isso Mais uma Mais uma Mais uma De tudo que é jeito Tentando fazer Trocada de gaiola Não passava Isso aí Sete meizinhos Não dá bola pra nada Ô, canarim Príncipe de porra Meu orgulho Vamos, filhão Mais uma Cré É isso aí Aí o canarim Agora é botar a capinha E vai pra uma galinha bem maior Vamos ver se melhora esse rabo dele Isso aí não é LB dos canos Isso aí é Olha lá Esse jeito dele pular E também de raspar quando ele virava Essa aqui é maior Eu acho que não vai dar problema Crédito Que canarim É isso aí Um abraço Fui